E aí pessoal, beleza? Esse é o Vitor, vocês já conhecem o Vitor O que a gente está fazendo? Ali atrás, vocês não estão vendo direito Mas tem um poço ali que tem peixe, né Vitor? Tem Bom, é o que a gente quer descobrir hoje Na verdade, a gente está querendo pegar uns ali Mas o que eu vou fazer para vocês aqui Não é simplesmente mostrar o que a gente vai fazer Mas mostrar como iremos fazer Que é através do anzol, né? Então, eu vou ensinar a vocês como que monta um anzol Se vocês só tiverem aquilo que geralmente vocês carregam no kit Quando vocês carregam o kit de sobrevivência, vocês costumam colocar só o anzol lá dentro Às vezes um pedaço de arame E a linha Aí está faltando algumas coisas para transformar num anzol que dá para você usar Então a gente vai fazer isso aqui hoje, beleza? Então tá, quando vocês forem montar o de vocês, vocês vão precisar disso aqui Um anzol com arame enrolado Se não tiver isso aqui, provavelmente vocês não vão conseguir pegar nada Porque o peixe morde aqui, ó E rebenta a linha Aí já era Então tem que ter um arame Não precisar de um peso Pode ser uma pedra, olha Mais ou menos assim Menorzinho, acho que é suficiente já também Uma pequenininha Vamos precisar de alguma coisa que boia Um pedacinho de pau eu peguei ali Por que isso daqui? Porque aí vocês vão saber pela profundidade do rio A distância que vocês vão amarrar isso aqui do anzol Assim o anzol vai ficar sempre no meio da água E não no fundo Se você jogar simplesmente o anzol lá dentro O anzol vai para o fundo Aí o peixe não encontra O anzol tem que ficar no meio da água Então você sabendo a profundidade Você coloca a distância aqui de acordo Para o anzol ficar boiando E no meio da água Aí a gente vai colocar a isca aqui E quando isso aqui começar a se mexer A gente sabe que o peixe pegou A vara é opcional Então nós nem vamos colocar em vara não Nós só vamos jogar lá e tentar pegar alguma coisa Tenta montar aí para nós, Vitor Qual nó que você vai fazer aí, Vitor? Qualquer um Qualquer um Mas assim não vai aguentar não, Vitor Tem que ser um nó mais bonitinho Você confia nesse nó aí? Confia mesmo? Deixa eu ver Segurar aqui e você puxa aí Igual você estava com a mão Tá bom, tá bom É suficiente, beleza Aí mais ou menos um pouquinho para cima A gente amarra essa pedrinha aqui Então é isso aí Vamos lá ver se a gente pegou alguma coisa Vamos lá ver se a gente pegou alguma coisa Eu já desconfiava já porque nós estamos conversando demais aqui em volta Provavelmente nós vamos amarrar aqui os anzal e deixa amanhã a gente pega Vem aqui dar uma olhada se tem alguma coisa Aí o que nós fizemos está lá, ó Tem um Vitor Aqui no canto Tem um aqui com vara Tem outro lá que a Anaísa E ela que vai pegar um tubarão Vai pegar um tubarão para nós comer Porque com certeza aqui tem tubarão, né? Ó, tem até um passando ali, ó Não sei se vocês não estão vendo, mas tem um ali Tá bom então Amanhã a gente olha de novo Então, vamos lá tentar ver Já é o dia seguinte Tentar ver se os peixes se morderam Nós estamos com tanta fé que os peixes morderam Que nem trouxe em balde Mas não vai ter nada É, então, né? É a vida do pescador Vamos lá ver se tem alguma coisa Força Força Tem que ser o de baixo primeiro Não vai ter nada, mas vamos ver Ó lá, pega lá Pegamos um negócio verde, ó lá É um peixe verde novo Que tem aqui nas águas Vamos ver esses outros dois aqui Ó, pegamos um Um belo pedaço de carne, tá vendo? Ó, pegamos um pedação de carne É, então não foi dessa vez Na verdade, é assim, né? Quando a gente vai pescar A maioria das vezes não pega nada Mas o princípio é esse, tá? Vocês fazem o asal daquele jeito Se for num lugar que tem bastante peixe Que vocês te derem sorte, vocês vão pegar Beleza? Inscreve no canal aí Deixa o like Sou Manifaco Até o próximo vídeo, galera Valeu!